Vamos ser homens e mulheres de Deus, que honram a Deus, que sirvam a Deus, vamos fazer, você sabe o que é bom? Você levantar toda manhã e pensar nisso que eu vou te falar, Deus hoje eu estou acordando, mas eu quero a minha vida dando prazer para o Senhor, amém Jesus? Eu quero que o Senhor sinta prazer na minha vida Deus, na minha existência, sabe, eu quero que Deus olhe para mim e fale, poxa vida, eu não errei em ter criado Ayrton, eu não errei, é isso que eu quero que Deus olhe para mim, porque o Davi, lá no pecado e tudo, lá no finalzinho da vida de Davi, você sabe qual foi a declaração de Deus a respeito dele ou não? Alguém sabe? Davi foi homem, segundo o meu coração, eu queria poder irmãos, um dia ouvir isso de Deus na minha vida, isso é honrar a Deus irmãos, eu estou te falando, não é demagogicamente não, estou te falando perante Deus, do meu coração, eu queria ouvir isso de Deus, o Ayrton foi homem segundo o meu coração, eu não errei em ter criado esse filho, como seria bom, cada um de nós ouvir isso do Senhor, todas as manhãs irmãos, falar Deus a minha vida está aqui ó, eu quero dar prazer para o Senhor hoje, eu quero que o Senhor sinta alegria hoje na minha existência Senhor, amém Jesus?